O novinho avô mara pra tu, que saudade de tu sentado na cabeça do meu piro Na cabeça do meu piro O novinho avô mara pra tu, que saudade de tu sentado na cabeça do meu piro Na cabeça do meu piro Bota a buceta no pau Ai, ai, ai eu to passando mal Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Ai, ai, ai eu to passando mal Ai, ai, ai eu to passando mal Que tamborzinho hein pai Vou até acender um pra escutar essa hein Não tem jeito Só cor em Só cor pra uma gostosa O novinho avô mara pra tu, que saudade de tu sentado na cabeça do meu piro Na cabeça do meu piro O novinho avô mara pra tu, que saudade de tu sentado na cabeça do meu piro Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau Ai, ai, ai eu to passando mal Ai, ai, ai eu to passando mal Bota a buceta no pau Bota a buceta no pau, bota a buceta no pau Ai, ai, ai eu tô passando mal Ai, ai, ai eu tô passando mal Que tamborzinho hein pai Vou até acender um pra escutar essa hein Não tem jeito Só cor em, só cor no pau gostosa Isso é DJ Kennedy, pra quem ele pica hein Caraltoit Sou eu porra, é o trem Me pica